TEMOS EU Eu já faço comédia há uns anos, e todos os anos parece que é o meu primeiro ano. Que ainda não me sucede, se isso é bom ou se isso é mau. Veste-me mais como comediante ou como escritor? Este gajo é um gajo fixe. E ele diz, sim, sim, é um amigo meu, é comediante. E essa pessoa diz assim, mas eu gosto muito mais dele quando ele escreve artigos sobre a sociedade do próprio momento das piadas dele. Eu das piadas não gosto muito. Mas estás quase a tentar equilibrar ou encontrar um equilíbrio entre os dois? Sabe, mas sabes o que é engraçado nisto, sem ser, é que nada na minha vida é pensado. Eu vou fazendo. O que me apetece, não há bem um plano. É mais instinto. Apetece-me escrever coisas, artigos sobre isto? Escrevo. Mas entretanto, é curioso porque eu há um ano estava a rejeitar isto e passado um ano, dois anos eu estou exatamente nesta caixinha que eu vou tentar fugir a sete pés. Eu dirias que subir a um palco da autoconfiança? Posso dizer tudo o que me apetece, aqui. Pensar em algo e dizer-se algo às pessoas e as pessoas reagirem. Seja bem ou mal, aquilo explotou algo em ti que te fez reagir. Te fez rir ou que te fez pensar em alguma forma. Eu estou ali, estou feliz ali. Eu sou realmente viciado, acho que sou mesmo viciado a escrever sobre mim. E é uma coisa que as pessoas não sabem. Quando era miúda a minha mãe queria me chamar de narcisismo. E isso não é gozar. Está a escrever sobre mim? Eu mesmo. Estás a fazer? Eu tinha medo que ficasse uma espécie de um culto. E eu não quero nada disso. Estás a ver? E porque eu gosto realmente de escrever com pessoas. Dá-me pica. Porque há uma... Esta é a parte que eu treinei em casa. Há uma coisa que me acontece muito que é... Eu conheço-me muito através das boas pessoas que lidam comigo. Mas é verdade. E eu convidei esses meus amigos, não só por causa disso, mas também para me darem... Eu tenho o meu lado. O lado de quem esteve lá. Agora quero o teu lado. Como é que tu olhas para a noite? Como é que tu olhas para o gajo que está na noite? Estás a ver? Eu vou dar os inputs de como é que é realmente. Agora todos juntos aqui. Vamos fazer aqui uma coisa fixe com a visão de cada um. Imagino que não seja a série ideal para filmar com uma pandemia a acontecer. Não. É zero série ideal. Agora tu queres saber a loucura que é? Nós estivemos a escrever isto. Nós tivemos uma reunião para ir em Fevereiro. O que é que é? Depois passado um bocado. Rebenta a pandemia. Rebenta o confinamento. Estude em casa e escrevemos tudo a distância. Reuniões diárias, zoom, não sei o quê. Tudo a gritos, não sei o quê. Por isso é que eu não sei se sou boa pessoa para trabalhar ou não. Tudo a gritos. Está o mundo lá fora a arder. Nós estamos fechados em casa a trabalhar. No final, estamos tipo a reunião de produção. Olha, como é que vamos fazer em relação à pandemia? Ninguém pensou na pandemia. Estamos nos problemas. Estamos nos problemas. Estamos nos problemas. E agora? Estou a escrever o Barman, que é uma série sobre o tempo que eu trabalhei no luxo. De repente estou a escrever um beat. E é isto. Estava-te a escrever um beat novo sobre a minha relação com animais. Não sei o quê. Já fui mordido, não sei o quê, não sei o quê. Tudo muito bem. Tudo muito lindo. Tá, 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 tá. Coisas não, mas com mais graças mesmo. Lá para o fim. Pumba. Uma bruxa sobre racismo. Pá, é mais forte do que eu. Já está ali. Já está ali. Já estou, pá. E eu estou confortável. Pá. Quem vê? Eu até aos 17 anos nunca podia usar camisolas com capuz. Porque a minha mãe dizia que quem usava isto eram os marginais. Se a polícia me levasse era legítimo. E eu nem disse isso. Pá, comediantes negros há. Não sou sou eu. Há mais. Mas não haver, não haver mais. Dirá sempre muito mais desta sociedade do que os tares comediantes. Porque as pessoas querem. As pessoas querem tentar. As pessoas querem fazer coisas. Pois a cidade não dá. A sociedade está sempre a dizer a estas pessoas. Isto não é para ti. Isto não é para ti. Tu és de outra coisa. Tu tens de cantar. Tu tens de jogar a bola. Comédia não é bem para ti. Ah, não tenham medo. Queremos um líder. Queremos sempre alguém que nos mostre o caminho. Queremos sempre alguém que nos diga como fazer. Não é? Porque é muito... E isto é um ponto interessante que tocas. Quando nós vemos alguém que vai arriscar por nós. Ficamos tipo... Este gajo é mesmo corajoso. Quem me dera ter a coragem dele. O que é que te falta? O que é que te falta? É muito mais fácil. Tu estás em casa e partilhares um post ou um story dessa pessoa. E dizer assim... Pá, tens os meus parabéns por ires lá, por ires à luta. Então vais. Se formos todos, não precisamos necessariamente de um gajo com um candelabra para dizer-nos... Malta, vamos por aqui porque é por aqui que vamos atacar os gajos. Tchau. 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 Tchau.